Falar que amamos alguém é muito fácil, a diferença é mostrar esse amor verdadeiro. É o que está acontecendo agora na rua conhecida como Rua do Amor aqui na Feirinha, um local que é esquecido por muitas pessoas, mas que hoje acontece algo super especial que é a abertura de uma igreja que vem trazer a valorização a pessoas que convivem aqui, que dormem aqui, muitas delas que são fora da cidade, do estado e que encontram nesse lugar, segundo eles, o refúgio. E na realidade está aqui agora começando uma nova história. Está comigo o pastor Francisco, que vai nos contar como tudo aconteceu. Pastor, hoje começa uma nova história, que é uma igreja, Assembleia de Deus, aqui em Porto do Céu, com a intenção de abençoar vidas, é isso? Com certeza. Isso é um projeto que está no coração de Deus. É como eu li no texto, que prefaciou o início, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E hoje, por ser o Dia dos Pais, o melhor pai, o único e verdadeiro pai de todos, nos presenteia com uma igreja à Porta do Céu. Nada melhor. Isso prova que Deus está no projeto. E eu quero dizer que a congregação chama Porta do Céu. E essa porta abriu, e muitas almas vão ser resgatadas. Nunca uma Assembleia de Deus teve a coragem e a direção de Deus de se fixar na chamada Rua do Amor. Pois aqui, futuramente, será a Rua do Amor, porque haverá paz, haverá igualdade social, haverá justiça, e haverá muita libertação em nome de Jesus. Muito obrigado. E logo mais à noite foi a inauguração da Igreja Assembleia de Deus, o nome Porta do Céu aqui na Rua do Amor e na Feirinha, que já trouxe uma aglomeração de pessoas que vieram participar dessa grande festa. Está comigo o pastor Antônio, que vai falar com a gente. Pastor Antônio, já deu para ver que Deus é nesse negócio, não é isso? Que começou a todo vapor. E o objetivo principal qual é? Graças a Deus. O objetivo principal é a salvação de almas, da qual o Senhor Jesus está trabalhando e trazendo as vidas para receber as bênçãos do Senhor aqui neste lugar, onde Deus tem para fazer no coração, na vida de todos, que compareceram aqui neste lugar, no nome de Jesus. Quantos anos já faz que o Senhor trabalha nesse lugar por aqui? Há mais de quatro anos. Pregando de um lado, de um outro, na frente, atrás, de manhã, com o café da manhã, todos os domingos, e pregando e Deus confirmando as bênçãos, muitas vidas se rendendo, onde Deus abriu a porta do céu aqui dentro da Rua do Amor e as bênçãos do céu vão ser trazidas aqui para todos que comparecerem. Essa é a nossa alegria, é o nosso prazer de estar buscando a Deus e vendo que Deus está nesse negócio, confirmando as bênçãos do Senhor na vida de cada um. Eu nunca nem pensei, irmão, na verdade, só pregando na rua, na praça, na rodoviária, aqui. Mas aí Deus abriu a porta aqui, doando, né, mandando a missionária doar o pontinho, né, e Deus abriu a porta aqui, nós estamos aqui agradecendo a Deus, onde já fiz vigília aqui, do outro lado aqui, à noite aqui, mas só foi uma, não foi possível fazer mais. Até alguns dos irmãos, por amor à obra, e onde muitos irmãos precisando orar, Deus vendo a necessidade, abriu essa porta para nós buscar a Deus orar e buscar o Senhor da Glória em oração, onde Deus vai trazer muitas bênçãos para nós. Eu conversei com o pastor Antônio, para quem conhecia a Rua do Amor, lembra que eram pessoas que eram jogadas, desprezadas, claro que também tem famílias aqui, mas também a maioria são aqueles independentes químicos, que agora tem alguém que tem um carinho também especial, como já há quatro anos trabalha, e que querem ver a sua vida mudada. Uma história assim, vale a pena fazer uma matéria e mostrar para a população que tem pessoa que tem no coração a vontade de ver o próximo abençoado por Deus. Essas imagens são de Marcos Maciel, Luciano Galvão, para o programa Jerônimo Cardoso.